Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias dos gigantes da colina e vou correr com as informações, porque olha, tem tanta coisa para debater nesse vídeo, que já são 10 para as 6, eu tenho que subir o vídeo 6 horas, vai subir com atraso, muito provavelmente, até porque ponte aérea em Campinas, o linker direto do brinco de ouro da princesa, estádio onde o Vasco vai enfrentar o São Paulo hoje, você vai saber disso também. Vamos falar sobre o Edinaldo, presidente da CBF, ou pode ser presidente do Flamengo também, falou sobre o que aconteceu nas mudanças de data. Vamos falar também do Vasco que se manifestou e sim, urgente, o Vasco bate o martelo, deixa claro que a notícia que foi vinculada agora há pouco, em relação ao empréstimo do BTG ao Vasco, não é completamente verdadeira, tem coisa ali, tem ponta solta e o Vasco vai deixar claro aqui no nosso vídeo com nota oficial. Beleza? Então, cara, faz o seguinte, deixa o teu like, deixa o teu comentário, inscreva-se no canal, pô, dá essa moral para o Edu Canelas, cara, dá uma moral para o canal, ontem vocês ajudaram no like, continua ajudando no like, deixa o teu joinha, porque isso faz com que o canal cresça. Aqui embaixo tem um botãozinho de joinha, é simples, na TV também dá para dar o joinha, não deixa de deixar o seu joinha aqui embaixo, ficou redundante, mas deixa o teu joinha aí para ajudar a gente, para a gente seguir crescendo. É a martelada do Edu Canelas e muita coisa para a gente falar no nosso vídeo da tarde. Bom, para a gente começar o vídeo com o pé direito, vamos tocar a bola direto para Campinas, vou pegar a ponte aérea, vou trazer o Lineker para a tela, porque ele vai trazer as informações de Vasco e São Paulo. Essa partida está acontecendo em Campinas porque o cantor Bruno Mars, gostou da pronúncia, né? Está fazendo shows no Brasil e um deles no Morumbi, Morumbi está fechado por conta do show, então esse jogo precisou ir para outra praça, que no caso é o Brinco de Ouro da Princesa. Lineker, como que está o clima por aí nesse pré-jogo daqui a pouquinho, 9h45, o Vasco e São Paulo, na tela do televisor do amigo Vascaíno, da amiga Vascaíno. Como é que estão as coisas por aí, meu irmão? Nelas, fala torcedor Vascaíno, nesse momento aqui no Brinco de Ouro, estão fazendo o teste do som do estádio, tá? Será que o Brinco de Ouro vai virar baile? Será que teremos aqui uma grande apresentação de Coutinho, Paiê, Verrete? Como que vem o Vasco contra o São Paulo aqui no estádio do Guarani? Muitos mistérios, né? Já tem várias prováveis escalações, mas vamos deixar para o Paiva durante esse final de dia, né? O Vasco que joga contra o São Paulo às 21h45 da noite. As condições do gramado são boas, né? Tem umas falhinhas aqui perto do gol, né? Normalmente aquele espaço, né? Que as pessoas sempre falam, é o espaço do goleiro é um espaço, entre aspas, amaldiçoado. A grama não cresce, mas aqui no Brinco de Ouro parece que o gramado, na forma geral, está em excelentes condições. Estou trazendo você aqui para pertinho, né? Para dentro do gramado, onde o Vasco enfrenta o São Paulo logo mais aqui no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. Queria saber, obviamente, o seu palpite, como que você acha que o Paiva vai colocar esse time para enfrentar o São Paulo aqui, visando a semifinal da Copa do Brasil e o gramado hoje é um elemento importantíssimo, porque lesões não podem acontecer de forma alguma com ninguém do elenco do Vasco que sofre muito por lesões, tá? Diga-se de passagem aqui, você está só algumas. Mas David, Addison, o garoto estrela, enfim, temos aí perdas consideráveis, perdas importantes, né? E agora a gente observando aqui o gramado parece que, de maneira geral, está em boas condições. Mas vai lá! Edu, fala para a galera, deixe seu palpite lá embaixo, se inscreva no canal, curte para dar aquela moral, deixa o like e vai lá nos comentários deixar a sua opinião. É você sempre em cima do lance aqui no canal, você não perde nada. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas, palpite para hoje. Para mim, 2x0 Vascão, hein? Vambora! E é isso, esse foi o Linker direto do Brinco de Ouro da Princesa, trazendo informação para você de Vasco e São Paulo. Acredito que o Vasco vá poupar um jogador ou outro, mas nós não temos ainda a escalação. O Vasco guarda sete chaves. Eu, nesse jogo, pouparia Maicon, Hugo Moura, Verrete e Lucas Piton. Não colocaria nenhum desses quatro, ah, e o Coutinho também, nenhum desses cinco como titulares deixaria preparando para o jogo contra o Atlético Mineiro. Um jogo que realmente importa, que é a partida do próximo sábado. Bom, Vascaína e Vascaína, informação, o Vasco da Gama precisou se manifestar. A informação passada para você, do outro lado, de que o Vasco estava pegando um empréstimo com o BTG Pactual, que é uma holding financeira aqui do Brasil, que comanda bilhões, tipo a 777 era lá, só que essa aqui parece que é mais honesta. E o Vasco, obviamente, foi se manifestar, foi dizer o que realmente está acontecendo, e eu fico com a versão do Clube, eu fico com a versão do Vasco. Comunicado oficial. O Vasco da Gama mantém constante diálogo com o mercado para encontrar soluções financeiras que atendam às necessidades atuais do Clube. No entanto, o Vasco deixa claro que as condições mencionadas na reportagem publicada pela Pipeline Valor, que envolve o BTG Pactual, jamais seriam aceitas. O Vasco segue firme na sua posição de fechar acordos que estejam alinhados com seus valores e que garantam a sustentabilidade a longo prazo, mantendo o compromisso de proteger seus interesses e o futuro da instituição. Esse foi o Vasco da Gama se manifestando em relação a essa questão, uma questão que você, vascaíno, tem que saber, que estavam dizendo nessa reportagem, você deve ter dito por aí, que o Vasco ia pegar um empréstimo aí de 190 e tantos milhões, que daria como garantias ações da SAF, o BTG Pactual poderia virar dono da SAF do Vasco, caso o Vasco não pagasse, seria algo assim completamente utópico, uma loucura e o Vasco bate o martelo, deixa que é claro que não é bem assim que a banda toca, não é essa a situação, então eu acho que a gente tem que ficar com a versão do Vasco, parabéns ao Vasco por se manifestar. E numa boa, é muito estranho que problema de BTG Pactual, disso, daquilo, apareça agora, na semana de uma grande decisão. Sempre tem gente na mídia e na imprensa soltando crise no Vasco, quando o Vasco tem coisa importante pra decidir, então numa boa, eu tô nem aí pra isso essa semana, meu foco tá no jogo contra o Atlético, e claro, jornalisticamente, profissionalmente, eu tô focado no jogo contra o São Paulo pra noticiar tudo pra você, o Linniker tá lá, inclusive lá em Campinas, pra fazer isso, você sabe muito bem, mas sinceramente, o nosso foco tá no jogo contra o Galo, a gente só tá pensando nisso, e a gente vai aqui trabalhar hoje, obviamente, os resultados do jogo de São Paulo, pouco importa. Bom, vou trazer pra tela pra você também agora o Instagram do Vasco da Gama, o nosso Instagram que teve jogadores recebendo camisa, ó, Alex Teixeira pelos 150 jogos, Dmitry Paier pelos seus 50 jogos, e o Matheus Carvalho também pelos 50 jogos com a camisa do Vasco da Gama. E vamos botar na tela o momento em que eles recebem essa camisa, o Vasco publicou, muito bacana. Vamos ver, Pedro, como é que foi essa situação. Uma pena, uma pena que esteja dessa forma aí uma música de fundo e não o que o Pedrinho falou, né? A gente queria ouvir o Pedrinho pra ver o que o Pedrinho falou na entrega desses caras pra saber a gratidão e tal, mas tá aí, Paier recebendo agora a sua camisa de 50 jogos pelo Vasco da Gama. Parabéns ao nosso Dmitry Paier, o homem que vem resolvendo e, numa boa, vai resolver muito com a camisa do Vasco. Eu tenho pra mim, não vou tirar da minha cabeça nunca que o Paier é um cara que a gente tem que ter muita gratidão eternamente por tudo que ele fez e faz pelo Vasco da Gama. O Paier é um grande cara, que muitas vezes é julgado aí. Vai ter gente aqui no comentário falando, é, deu, puxar saco do Paier, mas tô nem aí, faz parte, gratidão é uma das coisas mais bonitas no ser humano. Agora, último tema do vídeo. Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, seu Edinaldo Rodrigues, falou, olha só, presidente, vamos lá, deixa eu sair aqui, ó, o jabá da Amazon Prime de graça aqui. Presidente da CBF diz que ouviu clubes que justifica a troca de datas na Copa do Brasil. Imparcial. Presidente da CBF, Edinaldo. Primeiramente, a justiça tá querendo descortar, hein, esperto. Segundamente, abre o olho, ninguém aqui é otário, ninguém que assiste aqui o canal é trouxa. O amigo Vascaína, a amiga Vascaína não é trouxa. A gente sabe que não tem nada de imparcial nessa situação, até porque o Flamengo alegou o quê? Que não conseguiria trazer os jogadores dele pra jogar, tem essa situação toda, toda aquela questão. O que que aconteceu? O Flamengo tá enfiando o jogador aí dentro de jatinho pra chegar a tempo de jogar contra o Fluminense. E vão chegar a tempo. Então quem tá reclamando aí, ah não, porque não dá, tem que mudar a data pra ficar muito difícil. Vai vir jogador do Flamengo voando de jatinho e vai jogar contra o Fluminense. Agora, porra, se pode jogar contra o Fluminense, por que que não poderia jogar contra o Corinthians? Qual é a diferença? Porque um é um jogo de Copa do Brasil e o outro é de brasileiro, é tão absurdo quanto. Então esse presidente da CBF, que é um belo de um cara de pau, não adianta vir passar lábia na imprensa, porque a imprensa, de modo geral, vai babar ovo. Porque a imprensa baba ovo do Flamengo mesmo. Agora aqui, canal de Vasco, jornalistas que lutam por esse clube, não. A gente não vai comprar essa ideia de vocês, não. Vou ler uma aspas desse cara aqui, eu nem queria, não. Mas com todo respeito a vocês, eu vou fazer isso. Vamos lá. Essa parte de competições é tocada pela diretoria de competições. A partir do momento em que houve notificação da Comembol com relação à data, o Júlio Avelar e o departamento de competições falaram com todos os clubes, mesmo sabendo que a CBF tem a prerrogativa por conta do regulamento geral de competições. Por conta do estatuto da própria Constituição Federal, ela gosta de ouvir e ouvir os quatro clubes que definiu pela situação. Mesmo tendo, dois a favor e dois contra. Então aí ele já acabou com o argumento do Flamengo, né? Que falou que o Vasco não foi contra. O Vasco apenas deu outra solução. O Edinaldo já assumiu que o Vasco era contra. Temos os filiados sempre como parceiros. A CBF jamais vai litigiar contra filiados. Respeita o posicionamento de cada um, mas ela também tem a sua posição em relação àquilo que é melhor para o futebol brasileiro. De uma forma que seja imparcial, assim como aconteceu. Sabe qual é a minha vontade? Minha vontade é botar um nariz de palhaço aqui, ó. Bem grande. Um nariz de palhaço aqui bem grande. Porque eu devo ser muito otário para esse cara achar que pode falar esse tipo de coisa que alguém vai comprar. Ô Edinaldo, vai tomar um suco de caju, vai. É melhor para você. Amigo Vascaína, amiga Vascaína. Desculpa, mas ele merece um suco de caju bem gelado. Realmente é um cidadão que mostra o que é. Bom, tem uma cuidado até para não tomar processo. O sistema é foda, parceiro. Vocês sabem como que funciona. A gente se encontra no pós-jogo aqui do canal daqui a pouquinho. Depois aqui da nossa live. E para finalizar, o registro, né? A gente tem que fazer o registro do falecimento do pai do nosso Filipe Maestro. Desejamos aqui forças. Papai do Céu, com fortes corações de toda a família. Filipe perdeu o seu papai, o seu Jorge. Mas a gente torce para que o Filipe possa se recuperar dessa perda. Que é muito difícil de se recuperar a perda de um pai. Mas que os corações de toda a família possam estar aí sendo acalentados por papai do Céu nesse momento difícil. Se os meus sentimentos são o Maestro. Maestro, a gente te ama. E que você siga a sua vida levando o legado que seu pai com certeza te ensinou muitas boas coisas. Amigos vascaínos, grande abraço para vocês. A gente se encontra logo depois do jogo. E outra coisa. No Vasco, no arroba Vascanelas. Eu estou lá falando de Vasco o dia inteiro. Vai lá no arroba Vascanelas no TikTok, Kawaii, Instagram. Eu estou lá falando de Vasco. A gente troca essa ideia.